Hoje é o dia tão esperado da semana inteira. Hoje é o dia que furaremos a dieta e a gente tem uma missão muito importante chegando aqui. A gente vai fazer uma foto. Nós estamos aqui organizando o Serap. Para Thun. Para Thun. Para Thun. Vai. 102.7kg. Meu menor peso desde o Arnold Classic Ohio. Da última competição, ou seja, perfeito ponto, porque hoje é dia de furo. Vamos lá. Música 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 Ok, manos, aqui está a primeira refeição, temos 140g de peru moído, bem pouquinho, e eu vou comer com um pouco de almond butter e peanut butter, com os meus temperos aqui na balancinha. Vocês sabem que a primeira refeição do dia pra mim é uma refeição que eu não gosto de botar carboidrato na refeição, seja qual for a fase da dieta, sempre zero carbo, estou muito próximo de zero, então aqui está a refeição. E com essa cara loucona de quem acabou de acordar, eu vou abrir esse vídeo. Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas primeiro chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega uma mita e vamos nessa aqui. Hoje temos um vlog muito maneiro, porque hoje é o dia tão esperado da semana inteira, vocês que acompanharam essa quarentena nos viram falar disso diversas vezes. Hoje é o dia que furaremos a dieta, porque é sexta-feira, o dia que a gente tirou pra fazer o furo. A semana inteira foi 100%, hoje eu bati meu menor peso, estou acerto, estou me sentindo muito bem condicionado. Mandei as fotos pro Rubens hoje, passando algumas aí na tela pra vocês. E as fotos estavam bem legais, o físico estava bom, gostei bastante. Mas eu me senti flat, extremamente flat nas fotos, sem muita densidade. Então agora é o momento perfeito pra gente aproveitar essa cheat meal de hoje à noite e estrategicamente mandar ela na hora certa. Ontem foi um treino de perna que foi muito puxado, minha perna está destruída. Vocês viram no último vlog, o treino foi muito bom mesmo. Eu, o Gabriel, a Ana Carla e a Amanda. Foi bom, porque um treino pesado desse junto ao cardio que a gente fez de manhã deixa a gente bem depletado, bem murcho, porque a gente queima muito glicogênio. E ontem foi um dia de carboidrato mais baixo pra mim, 250 gramas. Então eu sinto que está na hora de repouço. Se liga, estou aqui, manos. Vai rolar hoje à noite, hein? Eu acho que eu já vou mandar um ou dois desses junto com a minha refeição pré-treino hoje. Estou pensando, eu pós-cardio. Ele já vai dar uma auxiliada no pump do treino. Primeira refeição finalizada, não estou nada cheio. Então agora eu já vou aproveitar pra ir mandando minha água e me hidratando, né, manos? No meu primeiro galão do dia, eu vou botar aqui três scoops, tá, de Dr. Fear. Pra quem sempre pergunta o que tem na minha água, acreditem ou não, sempre perguntam. E eu tenho certeza que sempre vão perguntar. E é o Dr. Fear, né, que somos exagrados. Eu boto esse aqui, que é o sabor Apple Juice. É um dos meus favoritos, mas eu ainda gosto mais do Pit Guavo. Mas esse aqui é uma delícia também. Cara, todos são bons. E aí ele vai ficar meio amarelo. Vocês sempre perguntam. Curiosidade, eu não sou fã de fruta. Eu nunca, tipo, gostei de nenhum tipo de fruta específico. É aquele negócio de, ah, estou desejando comer uma fruta. Não sou eu, tá ligado? Eu sou o tipo de cara que quando quer doce, eu não gosto de doce assim, tipo, meio fruta. Eu gosto de coisa mais pesada, tipo chocolate, etc. Eu sou esse cara. Então, a única fruta que eu realmente gosto e adoro é maçã. Então, esse negócio aqui pra mim é sensacional, velho. Só reiterando, eu disse que a fruta que eu mais gostava era maçã. Eu simplesmente desconsiderei açaí, porque eu acho açaí tão delicioso, que eu nem lembrava que tava na categoria de fruta, se vocês terem uma noção, mano. Açaí pra minha vida, eu sou de Belém do Pará. Definitivamente, aqui onde eu moro, você ainda acha açaí, mas você nunca vai achar um açaí igual ao da minha terra. Açaí puro, açaí verdadeiro. Não aquele açaí que é da polpa batida no liquidificador, que fica um negócio meio congelado, um sorvete. Gente, isso não é açaí. Você que acha que você já provou açaí, você tem que ir em Belém do Pará, no Parazão, em qualquer lugar lá vai ter, e provar o açaí verdadeiro, mano. E eu gosto daquele papa, sabe? Que é tipo uma papa de açaí mesmo do grosso. Quem é do Pará sabe o que eu tô falando. Comenta aqui embaixo se você sabe o que eu tô falando. Um açaizão com tapioca, velho. Se liga, mano. A Ana Carla sempre acorda depois de mim. E aí a Mia fica dormindo com ela. Aí olha só o que vai acontecer agora, que a Ana Carla vai abrir a porta pra Mia. Olha a primeira coisa que ela vai fazer. Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai. Oi, amor, bom dia. Bom dia pra você, meu bebê. Ela tá morre às vezes tão feliz que eu fico na bebe, né? Ai, que bebezinho, bom dia. Chegou muita mente, ó. Dá bom dia pras pessoas, tá? Dá bom dia pras pessoas. E aí, logo depois disso... E aí, a hora da moça fazer. Ei, cheio de saúde, mulher. As necessidades dela. Fico, como é que tá o dia a dia lindo mais uma vez aqui na Flórida? Ultimamente só tem feito o dia lindo aqui na Flórida, cara. Então, grato por isso. Cardio time, bro. Cardio time. Mano, se liga. Vocês estão ligados que em máquina de academia tem o lubrificante próprio que você bota pra não ficar fazendo barulho, travoso e tal. A gente pediu o lubrificante ontem, né, amor? Quando é que chega? Mas eu acho que era prime, né? Eu acho que uns três dias. Mas por enquanto o encontro não chega, eu vou dar uma dica pra você. Não sei se algum de vocês precisa dessa dica, mas... Pan. Exatamente. Isso aqui também quebra um galhão. Eu já usei muito isso aqui. Olha o que eu faço. Pega aqui a pan. Vai aqui nos lugares aonde roda mais. Faz mais barulho, né, no caso. Não precisa muito. É bem pouquinho. Mas principalmente aqui, ó. Já sabe, né? Tem o Lucas passando manteiga no elíptico. Tem mais. 23 minutos aqui no elíptico. Agora o que eu tô curtindo fazer é faço tipo metade aqui no elíptico e a outra metade aqui na esteira, que é naquela onde acabou. Vamos lá. Do zero. Pronto. Fechou. Deu 46 minutinhos de cardio. Agora a gente vai fazer um pouquinho de abdômen. Por quê? A gente tá fazendo abdômen dia sim, dia não. Sem errar. A minha nova regra, agora que a gente tem essa academia em casa, não tem desculpa pra não fazer. Então, dia sim, dia não, religiosamente. Meu abdômen tá melhorando bastante. Me sentindo mais forte, me sentindo colombar melhor. Então, tá tudo melhorando. Vamos lá, começar com o crunch. Mano, aqui eu fiz um update pra vocês. Fiz quatro séries já aqui de crunch. Vai. Como é que tá a mão? Bem seco. Só tá branco. Sete final aqui de crunch. Crunch. Vamos lá. Vamos treinar de abdômen. Carga normal. Tô usando uma carga alta agora. Treinando como se fosse um músculo qualquer. Quinto set aqui. Fazer um pouquinho de leg raises. Trabalhar agora a parte baixa do abdômen. Com crunches aqui no pole alto. Eu foco mais, realmente, na parte superior. Do meio. E um pouquinho de obliquos. Agora a gente vai pegar mais a parte de baixo. Com elevação das pernas, né? O que eu fiz, mano? Foi cinco séries de crunch normal. Cinco séries de leg raises. Três séries unilaterais de crunch pro lado. Aqui fazendo de lado, né? Focando mais na parte do obliquo. E depois fechei com quatro sets. Aqui. No crunch declinado com peso corporal, né? Prendendo a perna aqui. Só indo e voltando. Vinte repetições normais. E mais vinte repetições travado no topo. Com o abdômen contraído. Só rodando. Focando no obliquo. Então esse foi o treino de abs de hoje. A abs tá no pump, velho. Ali. Vamos entrar? Vamos comer? Só ver qual vai ser a primeira refeição do dia. Chegou a hora, meus queridos. Refeição de agora. Eu vou comer um ou dois cookies desse. Junto com meus de 300 gramas de arrores. E 70 gramas de turkey peru. Corte bem limpinho. Vamos lá. Vamos provar isso aqui. Isso aí deve tá muito bom também. Delícia. Não tá mais quente, só. Quanto aqui esquenta, vamos provar. Vou pegar isso aqui que tá cheio. Olha os chunks de chocolate, mano. Vamos provar. Melhor cookie da tua vida. Hum, meu. Pode provar. Olha isso, velho. O gozo de chocolate, né? É muito chocolate. É muito bom. Hum. Se esquentar. Animal. Agora vamos para o pradinho, né? Balance. Exatamente. Essa aí é a minha próxima refeição sendo iguais. Um prato desse. E um ou dois cookies desse. Acho que vai ser dois. E esse vai ser o carbop de hoje. Fechando, óbvio, com chave de ouro mais tarde. Que a gente vai pedir... Pizza. Ok, mano. A hora de mandar a refeição pré-treino. Se liga só. O Gabriel e a Amanda já estão se aprontando pra vir pra cá. Temos aqui 300 gramas de arroz. E apenas 70 gramas de turkey aqui em cima, peru, né? Vamos detonar isso aqui. Mandar pra dentro. E partir pro trem não. Porque hoje eu tenho uma boa sensação. Eu tô aqui pro comp. Hoje vai ser insano. Hoje é dorsal. Ponto fraco. Que a gente vai melhorar. E vai melhorar mesmo. Se liga só. É, mano. Tô falando com o Rubens aqui. E ele mandou eu comer quatro desse. Agora nessa refeição. Tá sendo uma refeição pré-treino. Então eu vou comer quatro cookies desse. E mais os 300 e... 350 gramas de arroz aqui com peru. Maravilha. Olha isso. Eu sei que eu já mostrei antes, mas... Hoje é um dia pra se aproveitar, né? Hum. Hum. Lógico que eu quero o Vens. Que pergunta idiota. Quero o Veno também. Quero porra toda. Agora eu tô com o diabo no couro, meu irmão. Agora... Pô, nessa. Agora vai ser GH, insulina, trembolona. Vai ser boldenona. Vou mandar tudo e pão direito pra merda. Mentira. Fica gigante essa porra. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Pra sua residência. Hoje a gente vai fazer uma degustação do novo sabor do Mr. Vens. Já pode falar. Já pode falar. Já pode falar, eu sei. O novo sabor do Mr. Vens. Fala pra eles qual é, Amanda. Eu dou embalagem também, né? Mudou. E qual? Cadê o... Bem aqui, ó. White Dragon. White? White Dragon. Dragão branco. Você tá ligado naquele do dragão branco de olhos azuis do Yu-Gi-Oh? Nossa. É o que a Brilha entendeu. Eu pensei em outra coisa. Eu pensei em o grande dragão... Dragão é boa. Dragão branco do... Do Danie, mano. Ah, tá. Verdade. Eu gosto da área da luta. Mano, esse sabor tá sensacional. Precioso. Tá absurdo. Tá melhor que o de morango. Não dá, amigo. Não, mas bota gelo. Tem que botar um gelo. Tá, mas eles falam aí o sabor. Tem que botar um gelo. É dragão branco. Shot, shot, shot. É dragão branco? Ah, mas... Não, não. Não, não. Acho que não, velho. Como é que a gente compra essa porra aí, né? White Dragon. É carne magra, mano. É. É. Vamos lá. Cara, isso é gracioso, mano. Pode falar a verdade, viu? Pode falar a verdade. Só fala que tá bom. Peraí, tem que pegar mais. Tem um baixo. Acho que tem alguma coisa de abacaxi, cara. Eu pensei nisso também. Tem um... Ele é meu primo do abacaxi, né? É muito gostoso. É muito gostoso, né? Docinho, ele não é nada amargo. Isso eu falei pro pessoal. Eu acho que a maior diferença dos sabores atuais do Mr. Vance pro antigo, além de estar zero cafeína, é que ele perdeu aquele sabor meio sour, sabe? Aquele sabor meio amargo. Ele é 100% docinho. Mano, é sensacional. Eu soube que eu acordei 6. E olha que o... Já tá até... Saúde. Não, já. Mas tipo, eu... Ih, agora imagina mais um pedaço pra toda essa. Que que eu não... Tá lá aqui, velho. Mas olha... Caralho, tá bom, velho. É bom demais. É bom demais. Eu vi 5 vezes, velho. 5 vezes, você tem noção? Caralho. 5 vezes. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, já assisti Lost. 5 vezes. Do primeiro ao último episódio. Como é que vocês não viram pra esse cara, velho? Exato, né? Estar dados. Estar dados. Deve ter uma hora, motora, vai. Minha hora do quê? Uma música. Hã? É a dança? Vai cantar. Vai. Isso. É isso? Só isso tem pra dar? Não, o que que eu acho que eu vou fazer aqui? Isso. Isso. Genius. Você não ia pensar nisso, hein? Isso é engenhazidade marombista. É, mano. E sabe o que é isso? Bro science, na verdade. Exato. Vai ter gente dizendo que não funciona só porque eu tô no quintal. É funcional, funcional. A gente tá usando a cordinha pra fazer essa remada e eu tive essa brilhante ideia de usar os meus dois handles, né? Que são as pegadas unilaterais, botar na corrente e aqui a gente consegue fazer uma remada perfeita. A pegada fica perfeita, né? Mano, o movimento tá encaixando. E agora a amplitude tá máxima porque como tem a distância da corrente os pratos não ficam batendo no peito. Ok, mano. Só título de curiosidade. Eu sempre falo pra vocês de gasto calórico e do quão importante é o nosso gasto calórico em termos de queima de gordura, né? Porque afinal de contas o que define a quantidade de gordura que a gente vai perder é o nosso déficit calórico, a necessidade energética criada através da dieta e o nosso gasto energético. E muitos de vocês falam, ah, Lucas, fazer mais cardio e tal, não sei o quê, pra ter mais gasto. Você não, de forma alguma, é muito difícil pelo menos, né? Com uma sessão de cardio vai queimar a mesma quantidade de energia que você queima com uma sessão intensa de musculação, de treino resistido, cara. Se ligar só, ontem e hoje a gente teve uma média do mesmo gasto calórico e da mesma intensidade. Ontem foi perno, hoje foi dorsal, né? Ó, 85 minutos de treino, né? Deu um pouquinho menos se a gente parou. Total de 936 calorias. 936 calorias. Tem BPM médio aí? É, eu tô agora 110. Parado. Mas se eu finalizar aqui ele vai dar o médio. Parado, finaliza aí. Eu vou finalizar, vamos lá. Total calories, average... 122. Ou seja, intensidade excelente. 937 calorias, cara. Tem noção do que é 937 calorias? O que vai resultar depois que um cardio jamais vai fazer no cardio. Exato. E você tem que ver, 122 é o BPM médio, mas a gente tem os picos do BPM, né? Que é logo depois de um 7. É como se fosse um beat de uma hora e meia. Exatamente. Porque logo depois de um 7 desse aqui, por exemplo, um agachamento ou uma remada, a gente chega facilmente aí no 160, 170. Então, treinaço foi foda. Muito bom nisso aqui. Merecemos o que você tá por vir. Merecemos? Porra, The Rock, como eu falei ali antes no meu vídeo, The Rock vai ficar orgulhoso. Como é que é o vídeo, mano? Tá fazendo o dia do lixo do The Rock? Tô fazendo o dia do lixo do The Rock. Tô comendo uma pilha de panqueca, velho. Bota aí na tela pra o pessoal ver. Uma pilha de panqueca que eu falei, mano, não é possível. Deu quanto de carbo pra panqueca ali? Ainda não coloquei no MyFitnessPal, mas eu vou te mandar no WhatsApp e tu coloca agora na tela. Tá aparecendo aí, então. Véi, deve ter muito carbo aí, mano, na moral. É um absurdo. Tô com medo, né? Tô com medo de botar. Eu dei até umas enzimas digestivas pra ele conseguir descer a parada, porque já já tem pizza. Só agora que eu treinei que, tipo assim, começou a descer. Ainda tô meio cheio, mas deu um gás do caralho no treino. Sim. A gente vai tomar banho agora, vamos partir pra casa do Gabriel e vamos pedir pizza. Vamos. Não, velho, não vai ser junto com você, não. Ah, Lucas. Ontem tu deixou, velho. Não, mas ontem foi um dia, hoje às vezes dá na Carla. Ah, é verdade. Um dia sim, então. Respeita, velho. Nós estamos prontos pra partir pra casa. Dei, Gabriel e Amanda. Vamos lá agora. Vamos pedir a nossa pizza. Vamos ver um filme e depois curtir e beber. Só que a Mia tá achando que ela vai. Ela não vai dessa vez, né, papai? Que ela fica muito agonhada com a Lolinha. Que ela tá, a Camima. Essa viagem de cinco minutos pra casa do Gabriel e da Amanda. Acho que é o passeio mais longo que a gente já fez. Deixa eu gostar aí disso. Vamos lá. Isso aqui pode parecer pouco, meus manos. Mas, já mata saudade do meu carrinho, né? Não totalmente, porque não dá pra puxar muito, sentir aquele ronco. Mas, tá com saudade de dar uma voltinha nele. É bom ligar de vez em quando, senão a bateria morre. Isso aqui é tudo de comida que a gente vai tá levando agora por causa do Gabriel e da Amanda. E a gente tem uma emissão muito importante chegando aqui. A gente vai fazer uma foto sensacional pro Instagram e pra thumbnail desse vídeo. Vocês vão ver como é que vai ser o processo para esta Thumb. Você tá de biquíni, mano? Tô. Tá na casa de biquíni. Vocês vão entender o porquê disso. Ô, mano. Eu fiquei sabendo que se altera aqui, terá um novo dono em breve. Será? Tá escrito aqui, ó. Não consegue ver ali. Já tá escritinho. Lucas, fala. Pega a mão na peça. Pelo amor de Deus. É, nozes caramelizadas. Tipo, vai coquinha. Olha como ele disse, velho. Quando o Lucas faz isso aqui, ó. É. Acho que tá bom. Muito bom. Gente, eu tô louco ou tá só fumaça aqui, velho? Olha lá, olha lá. Caraca. Ah, meu Deus do céu. Isso que é um pão de queijo bem feito, cara. Sensacional. Nossa. Bom, mas pelo menos tem a outra leva que funcionou, né? Olha só. Nossa, tá bonito isso aqui, hein? Mano. Excelente trabalho, gente. Muito bom. Sensacional. Olha a corzinha dele como ficou boa, mano. Meu caralho. Sobrou muito. É, sobrou uma leva. Muito bom. Imagina, foi um segundo, velho. Como é que sim? Foi um segundo que ele ficou preto? Juro, juro. Ele tava branco aí. Não, foi, mozão. Sério, mozão? Dois minutos. Ok, vamos lá. Vou só provar, porque eu não sou fã de pão de queijo, na verdade. E eu vou comer pizza. Então... Muito bom. Muito bom. Dá pra salvar. Eu sou um cara que faz muita mistura louca. Tá ligado? Vou começar... Passa de amendoim com prango, né? Começa por aí e vai longe. Pão de queijo com Nutella e bacon. Isso aqui é simplesmente, mano. Animal. Não tem medo, cara. Olha aí. Eu não sei. Para. Para que você me derrota. É... Pão de queijo, Nutella e bacon. Só faz, na moral. Ah! Por quê? Pão de queijo... Tu não fez. Tá bocado, né? Agora o Gabriel. Nutella. E bacon. Bacon é tipo granulado. Meu Deus! O bacon é assim, mano. Aí! Bom? Nossa, salgadinho do bacon. Perfeito, né? Se liga só no tanto de coisa que eu tenho aqui na minha frente. Olha só. Reeses. Nossa, isso aqui que loucura. Tem tanto tempo com Reeses, eu vou provar um outro. Nutella, essas pipocas aqui, que são de sabor deliciosos. Tem uns bombom do Pará aqui, cara. Olha que loucura. Cupuaçu. Para quem não conhece, bombom de cupuaçu. É bom demais. E a gente também tem cookies, né? Esses cookies de macadamia, cookies de chocolate. Enfim. Muita coisa. Tá chegando pizza, entrando pizza agora. Agora os pão de queijo também. E brownie. E brownie que ele pediu também, ó. Meu Jesus, né? A moral. E a gente vai fazer o que eu falei para vocês que a gente faria. Que é a grande missão da noite. Antes de comer, tá? Porque comer não vai ser uma missão, definitivamente. Mas... O que que é? A foto. Vocês não sabem ainda. A gente vai fazer uma foto. Que também vai ser a thumbnail. E vocês vão ver o que a gente vai arrumar aqui. 17 anos depois, chegou. Olha isso. Brownie de cupua. Meu Deus, é um brownie de cupua. Temos pizzas. Pizza. Ali, ali. Nossa senhora. Havaiana, tu pediu que tamanho, mano? Hã? Havaiana. Média. Oh, delícia. Essa é a minha favorita. Olha só, estamos aqui organizando o Serap. Para a Thumb. Para a Thumb. O que as pessoas queiram mais, né? Tudo é super convencional, né? É uma situação normal. Gente, não tá ligado com você, por favor. O que que tá acontecendo? E aí, amor? O que tu achou da situação hoje? Muito constrangente. Mas missão cumprida. Agora... Vamos comer, né? Vamos comer de verdade, né? Hora de comer. Hum. Hum. Cara, olha a diferença do gosto do abacaxi. Hum. Cara, olha a diferença do gosto do abacaxi. Comenta aí se você é daqueles que não come a borda. Na moral. Só um pecado, velho. Porque a borda é a melhor parte. Cara, pizza havaiana é a melhor do mundo, que é a que tem abacaxi. Acabou em 15 segundos. Olha isso, gente. Olha os tragos que eles já fizeram. Embaixo aqui não tem mais nada. Já era. Foi quase duas já. E o Gabriel tá comendo as quatro dele. Hum. Mais brownie. Deu rock, né, irmão? Hum. Um boi mais. Vocês tem molho, gente? Deve ter. Tá bem com fobaça ou é uma impressão minha? Não. Meu olho que tem. A delherce, tá bom? Onde que foi? É pizza. Eu não falo. Vou precisar botar uma Nutella nessa pizza. Hum. Olha aqui. Começou a loucura. Esse aqui. Lucando, ele tá lucando. Me julguem. Podem me julgar, mas eu sou feliz. Amor, não sei. Não, Lolinha. Não. Não sei, não sei. Cara. Porque tem coisa já na pizza. Se fosse só a pizza. Mano, vai ficar sensacional. Lola! Porque imagina uma pizza doce. Tipo... Não. Nossa, uma pizza doce é muito bom, né? Hum. Nossa, esse bacon, meu. Que isso, caiu? Então... Aqui, Lola. Aqui, ó. Coloca bem. Caralho. Um problema. É. Parando de ver que não foi, né? Caralho. Caralho, tô pegando um pedaço de samba. Hum. Bom. Bom. Muito bom. Melhor que ela assim, então? Melhor que o quê? Tem uma comparação plausível. Amiga, tu não vai provar uma pizza com a Nutella? Com a Nutella, não. Não? Demais, né? Parece com pão de queijo. Nossa, pão de queijo que é delicioso. Pão de queijo que é delicioso. Claro, sim. Não tem o nosso quarto. Hum. Perfeito. Vocês comem muito rápido. Hum. Não tem que eu ver. Agora vamos observar essa façânia aqui desse rapaz. Eu... Bora fazer chutes? Quem, quem, quem? Bora dizer quantos ele vai comer. Eu acho. Eu acho que ele vai comer uma e meia. Uma e meia? Porque tem mais o brownie. Ai. O brownie é pesado. Eu vou confiar no Gabriel. Vou chutar duas. Olha lá. Tem a noite inteira, né? Vai que eu não consigo. É verdade. Ele pode se entender. Vai chutar quantas? Eu acho que ele consegue, mano. O Gabriel é um monstro. Não, ele é um monstro. Mas ele não tá tão... Um dos melhores agora, não. Né? Ele já comeu muito antes. Ele comeu dois panqueiros, né? Dá pra ver pela carinha dele. Que ele já tá assim... Que era doce. Não, ainda tá bem gostoso. Tá. Mano, será que o The Rock te perdoa se tu me der um brownie desse? Claro. Thank you. Eu não entendi o The Rock. Tá quentinho ainda. Por Nutella. Por Nutella. Eu sempre... Tio curiosidade pra preparar isso aqui. Sério, irmão? Se tiver. Caralho. Por que que você não gosta? Tô cheio de gordura aqui. Tá feito bem óleo. Bozinho. Bozinho, né? Não é nada do outro mundo, mano. Não é. O nosso cookie é melhor. Bem fraco o brownie. Caramba, gente. Esse cookie aqui... De... Chocolate branco e macadamia. É surreal. Eu ainda tô de boa. É, tu tava sempre de boa. Mas depois desse cookie aqui... Ele fudeu. Sério? Ele fudeu um time. Pô, ainda tem ele do My Cook Dealer. Nossa. Com sorvete. Talvez mais tarde. Calma, já tá cedo hoje em dia. É, não. Ainda tem Big Brother. 8 horas ainda, gente. Uhum. Não tenho muito tempo pra comer. Ainda tem até meia-noite. Tá doida. Só 45 minutos. Amiga, já passou de 45 minutos. É. Eu vou fazer uma rugia... Popcornês. Nossa. Eu vou colocar muita pipoca salgada. Aí eu vou colocar um doce. E... Outro doce. Com um baú de pipoca. O outro bicho mesmo, hein? Essa luz não é muito boa pra mostrar pra planização. Tá saltando. É minha também. Aqui está tudo que esta moça queria comer pra esse dia. Não, eu tenho a pipoca doce. Oi? Olá. E a Lola está desesperada. Ela quer apenar. Pô, eu me enfoca, velho. Lola, ei. Bem de olho. Hey, dude. Ok, meus queridos. É hora de ir pra casa. Muito obrigado pela noite maravilhosa. É verdade. É bom podermos estarmos... Tem tempo que a gente não comia junto. É verdade. É verdade. A gente decidiu que se um for contaminado, tudo será junto. Vamos ficar quarentena junto. A gente vai quarentenar junto. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Vou ter calado comigo que está fazendo o vídeo. Se você acompanha esse vídeo aqui até o final, mano, você é um guerreiro. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E é o seguinte. No vídeo de amanhã, fiquem atentos porque eu vou dar uma notícia pra vocês. Muito, muito, muito importante. E, infelizmente, não é uma notícia boa. Não é nada legal que eu tenho pra trazer aqui pra vocês amanhã. Mas é uma realidade, é o que aconteceu. E que já foi pensado, discutido muito no dia de hoje. Mas o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria trazer uma vibe boa aqui pro canal. E o próximo também, todos serão. Até porque coisas desse tipo acontecem e a gente tem que sempre esperar e olhar pelo lado positivo. E eu vou compartilhar isso com vocês amanhã, tá bom? Um beijo, falou, falou e a gente se vê amanhã.